O que é o dia da minha vida? Ganhado em branco, venho pedir, sai-me o conforto de um só e o santo, para a jornada eu prosseguir. Quem sou no mundo sem a menina, pobre poeta sem tradição, ela afastou-se do meu caminho, sem devolver o meu coração. Sou castigado por um pensamento que outro talvez possa ter lá nos braços, e cantou chorando o meu grande segredo, e a mágoa de um coração em pedaço. Quais os caminhos desconhecidos, que me roubaram em tanto a bem? Outros caminhos quis dar minha sorte, mas nova estrela não encontrei, mesmo que nunca mais possa vê-la. O pensamento sei que não sabe, passam seus meses, passam seus anos, mas a saudade nunca se faz. Sou castigado por um pensamento que outro talvez possa ter lá nos braços, e cantou chorando o meu grande segredo, e a mágoa de um coração em pedaço. Tchau, tchau, tchau.